Cabeça pra cima Pois é né gente, a gente falando aqui sobre os sonhos, sobre os sonhos, desculpa, é fantástico a gente assim cada dia poder ter mais certeza do quanto Deus nos fez perfeitos, né? Um sistema absolutamente perfeito, nada tá fora do lugar, nada é desnecessário, né? E quanto mais a gente puder entender sobre isso e a gente vai ver que a gente vai ter uma vida realmente mais plena e abundante, né? Sim Isso é muito legal, muitíssimo obrigada pela presença de vocês Eu que agradeço a participação e queria reforçar pro de casa, né? De que qual é a importância do sono, né? O sono é muito importante E dormir cedo, evita, você vê que as televisões, os horários mais tarde, pode passar mais besteiras Então dorme cedo, você vai captar menos besteiras e acorda cedo com a aurora Olha que coisa bonita a aurora, quanto tempo que você não vê o sol nascer Então vamos dormir, dormir com vontade Isso aí, com vontade e sem estímulos, né? Sem estímulos nem de televisão, nem de remédio, nem desse negócio todo Nem apaga a luz, não é no escurinho e o sono vai ser melhor Com certeza É, com certeza Às vezes a pessoa fica, ah, eu tô tão esquecida Será que eu tô com Alzheimer? Tem vários pacientes, né? Que relatam isso pra mim Ah, eu tô com Alzheimer Será, será, será não É sono E aí você vai perguntar, como é que você tá dormindo? Ah, eu tô dormindo mal, eu tomo medicamentos A questão de tomar medicamento, você inibe todo esse processo de aprendizado Então, assim, o sono é muito importante Muito, muito, muito É, e a gente vê muito jovem hoje, dizendo assim Ai, meu Deus do céu, eu tô com Alzheimer Não é possível, tô esquecendo Outro dia eu vi um postzinho, né, no Face Que tava assim, a menina disse Cara, eu tô com Alzheimer Uma moça no metrô pediu pra levar minha mochila Eu dei minha mochila pra ela carregar Daqui a pouco eu olhei e disse Caramba, essa mochila é igualzinha a minha Tá dormindo mal, né? Com certeza Tá dormindo mal e precisa melhorar esse sono Com certeza Muito obrigada, querida Obrigada Não é a última, vamos voltar Obrigada a você também que tá em casa Participou conosco E se você quer ver variações aqui De debates, né, de reflexões Sobre essa questão do inconsciente Manda pra gente E a gente vai trazer aqui a nossa dupla querida Pra voltar a falar Mas temos vários outros temas ainda caminhando Mais uma vez, obrigada E você já sabe Aqui a gente termina o programa com boa música E hoje quem canta pra gente é Zilanda Muitíssimo obrigada, querida Por estar aqui com a gente, tá bom? É contigo Sei que vou vencer Não há barreiras que vão me impedir Se tu estás comigo A vitória garantida é Zilanda A vitória garantida está Mesmo que difícil pareça ser Quanto mais impossível pra mim É mais fácil pra Deus te resolver As minhas profissões As minhas profissões Pois contigo Pois contigo eu sou mais que vencedor Oh 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 A vida é fechada, veja o que difícil parece ser Como mais impossível pra mim É mais fácil pra Deus resolver A vida é fechada, o que você me fez O milagre chegou hoje aqui A vitória garantida está Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim